Não, não tive, assim, se eu falar que eu tive, eu tô mentindo, acho que perto do que a gente vê dos outros momentos difíceis, graças a Deus não tive, nunca perdi ninguém, nunca passei fome, nunca passei por guerra, então, assim, é bobagem. Agora, profissional, sem dúvida nenhuma, na primeira empresa que a gente fez, que eu tava iniciando ali, inexperiente, ter errado e ter quebrado, assim, foi muito dolorido, eu passei um ano acordando às cinco da manhã, acreditando que minha vida profissional tinha acabado, e aí logo eu me liguei que aquilo ali era só da minha cabeça, mas eu não conseguia sair sozinho disso, isso é importante, acho que as pessoas também têm que ter essa noção, o que a gente consegue sair sozinho e o que não consegue. Eu comecei a fazer terapia, e aí foi super importante naquela época, muito por conta desse, era cinco horas da manhã, eu acordava suado, meio com crise de pânico ali, sabe, tipo, e não sabia muito o que fazer, e eu falava, cara, isso deve ser coisa da minha cabeça, né, não deve ser tão ruim assim, e aí foi, terapia e tal, não precisei tomar remédio, nada, e as coisas foram se acertando, e acho que mais que terapia, também foi pressão do outro lado, porque foi quando a minha ex-mulher engravidou da minha primeira filha, e eu falei, cara, agora não tem muito tempo de jeito de ficar sofrendo, agora tem que ir pra cima, né, tem que construir alguma coisa que dê dinheiro, então acho que foi importante assim, e foi a parte muito difícil, foi a parte muito difícil, mas a dor ensina a gemer, como fala meu pai, né.